Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, mas quem não ia conversar, sabe de mim. Hey nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Eu tenho um caso bizarro que aconteceu com o Flow, que foi... Um jornalista ligou lá pra saber informações se eu tinha saído ou não da sociedade. E aí eles pegaram e mandaram o documento que falava assim que eu tava saindo, entendeu? E aí, no começo do documento, quando ele me apresenta, ele me apresenta como dono pra depois falar que eu saí. Mas primeiro ele tem que falar que eu era dono, porque não dá pra você tirar de dono que não era, entendeu? Então, fazia parte do documento empresarial lá. O cara ficou insistindo que não, não, ele tá escrito que é dono aqui ainda, eu vou ter que publicar que ele ainda é dono. Porque ele não queria realmente ler tudo, ele queria só publicar, não. Era fake news, ele não tinha saído de verdade. E sabe por quê? Porque se esse cara dá essa notícia de que o Monark, na verdade, ainda é sócio do Flow, ele vai ganhar muito clique. Ele vai ganhar muita comissão, ele vai ganhar um abracinho do chefe. Então ele já vai pra fazer a matéria querendo pegar as informações que vai confirmar a versão que ele sabe que vai dar mais clique. Ele não tá em busca da verdade, mas... Sim, sim. E tem umas outras coisas que acontecem na mídia que é esquisitaço. Tipo, teve um caso ali do governador que falou que se o bandido levantasse a arma pro policial, o policial ia atirar pra matar, né? Porque é o que se... Tipo, se um bandido começa a mirar em você pra atirar, você vai atirar no pé dele? Não, você vai tentar neutralizar a ameaça da melhor forma possível que, infelizmente, ia matando. E aí a jornalista perguntou, acho que pro Tarcísio, que é o ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, assim, falou assim, é... Ah, então você acha que o policial tem que atirar pra matar? Então, quando o bandido, tipo, meio cobrando ele como se fosse errado falar isso, tá ligado? Querendo a manchete dela ali. É não, tipo, é óbvio que é pra atirar, pra neutralizar o cara. O cara é um bandido, tá mirando uma arma pra você, o que você vai fazer? Aham, mas eu acho que ela quis manipular pra fingir que o cara falou que o policial tem que atirar pra matar, de forma geral, assim. É, exato. E falando, tipo, como se fosse um absurdo isso, né? Então toda a mídia tem... É só... É só guerra de narrativa, só. Não tem verdade, não tem coesão, não tem raciocínio lógico. Não sei se tu viu logo depois que o Mamãe Falei e foi cancelado, saiu uma notícia num desses sites falando do Emílio Surita, que o Emílio tinha uma piada que ele fazia no Pânico, que era o Pau Sem Fronteiras. Que aí ele falava, ah, nós temos um flat aqui, as refugiadas ucranianas vêm aqui, a gente cuida delas. Uma piada, uma bobeira, né? E aí uma blogueira dessas fez uma notícia dizendo que o Emílio tinha assumido que ele fazia turismo sexual. E aí tem uma puta notícia, é só procurar aí, Emílio Surita Turismo Sexual. Uma puta notícia, esse gigante falando que ele tava admitindo em público que ele faz turismo sexual. Sim. Então ela foi na onda do cancelamento do Mamãe Falei, ela achou um negócio e inverteu pra entrar na lógica dela pra ganhar clique, ela ganhou clique pra caralho, eu tô divulgando a matéria dela aqui. E esses caras não são processados por fake news. É, não são, é, também não são. E aí eu acho que também tem, é um incômodo tu ir processar esses caras também. Sim. Não é bom se meter com eles. É, com certeza, porque são muito fortes, né? É. E fora que esse negócio de turismo sexual é uma polêmica que não existe, entendeu? Se o cara quiser pegar um avião e ir pra Berlim, transar, foda-se. Qual o problema, tá ligado? Ele ir transar em Berlim ou na Roroega ou... Ah, sim, sim, isso sim. Se o cara quiser ir trepar, ir pra comer uma gringa, ele vale a pena. Mas ela tentou, porque existe lá um turismo sexual no leste europeu, existe isso. De fato, pessoas exploram meninas pra oferecer pra pessoas. Então isso é um problema que existe. Ah, então o turismo sexual refere a abuso de menores, é isso? É, sim, sim. Ah, tá, mas isso é pedofilia, né? Então ela conseguiu nessa matéria dar um jeito de inverter a lógica toda, pegar a piada do Emílio e fingir que ele fazia parte desse problema. É uma loucura. É uma loucura. Tem que ler a notícia, o pessoal pode procurar aí. É um negócio... Inclusive ela bota em parênteses uma hora que era estupro de vulnerável o que ele tava fazendo. É uma loucura. É uma loucura o que acontece. É uma loucura.